Olá, meu nome é Patrícia, eu sou corretora e coordenadora de vendas de imóveis e eu tô aqui hoje para falar para vocês da minha experiência com o Team Coaching. Bom, antes do Team Coaching eu não tinha rumo na minha vida, né? Eu não tinha um foco, um propósito, um lugar onde eu quisesse chegar, uma meta. Eu tava ali conforme a onda levava, né? Vivendo um dia após o outro e acomodada, totalmente acomodada com o meu trabalho. Eu não gostava do jeito que tava, mas também não tinha forças para sair daquilo. Reclamava, estava insatisfeita, porém não fazia nada para mudar. Achava que era assim mesmo, que para todo mundo era assim, que se eu saísse dali ia ser algo pior, enfim, que não iria melhorar, que a minha vida não iria melhorar e que na verdade tinha gente muito pior, né? Então, depois que eu fui para o seminário de dois dias com o Polose, eu experimentei ali a possibilidade de uma vida extraordinária. Então, foram dois dias muito intensos, com muitas atividades de alto impacto emocional, onde realmente você toma consciência de que a sua vida não precisa ser desse jeito, que você apenas não sabe como fazer da forma certa, que falta orientação. E ali eu tive a orientação que eu precisava. E acabou o seminário, no outro dia já começaram a acontecer coisas incríveis na minha vida, porque a partir do momento que você muda o mundo, muda para você também. E aí eu comecei a querer mais, né? Então eu fiz um outro curso de metas e objetivos, porque nem isso eu sabia, não sabia o que eu queria, não sabia que carro eu queria ter dali alguns meses, não sabia se eu queria um imóvel, enfim, eu não sabia onde eu queria chegar. Fiz esse curso, foi muito bom, me deu uma ótima base, um começo para eu me programar e ter o caminho para seguir, né? E foi quando eu decidi fazer o Team Coaching. Então, era uma turma que teria ali a presença do Polose, ali mais perto de você, para tirar suas dúvidas, enfim. E eu fui, foi com uma expectativa boa, né? De que ele me daria uma boa orientação. E assim, chegando lá, para minha surpresa, foi muito melhor do que eu esperava. Eu tinha muita dificuldade de seguir qualquer tipo de cronograma, de agenda, enfim, de planejamento, eu não conseguia. E ali, toda semana, junto com eles, junto com a turma, todos ali trocando experiências juntos, passando cada um por sua dificuldade, por seu problema juntos, fomos superando as nossas dificuldades juntos, progredindo, vibrando um com a vitória do outro. E o Polose dando ferramentas incríveis, inacreditáveis, que fizeram toda a diferença e fizeram eu mudar de vida. Então, assim, hoje eu sou uma pessoa muito mais focada no meu trabalho, eu tenho um planejamento, eu tenho uma agenda programada, consigo fazer coisas que eu nem imaginava que eu poderia fazer, que eu teria tempo de fazer. Tudo dá tempo, é só a gente saber, é só a gente ter orientação correta do que a gente tem que fazer, né? E assim, o meu desempenho profissional melhorou muito. Hoje, eu vendo, no mês seguinte ao Team Coaching, a minha equipe já vendeu sete vezes mais do que vendia normalmente. Então, isso foi, assim, inacreditável. Eu tive esse resultado, eu nunca imaginei que tão rápido coisas maravilhosas aconteceriam. Meu relacionamento familiar melhorou, né? Eu tinha muito problema de relacionamento com a minha mãe, nós não nos dávamos bem, né? Eu não a compreendia, não julgava, né? Eu não compreendia e hoje o nosso relacionamento é muito melhor. Eu sou uma mãe muito melhor, eu escuto minha filha dizer que eu sou a melhor mãe do mundo, então isso não tem preço. Eu tive reconhecimento profissional que eu queria, né? Os meus superiores reconheceram o meu talento, o meu desempenho profissional, né? E que nem eu sabia que eu era capaz de tanto, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer ao Polozzi, obrigada, Polozzi, obrigada por você ter me apresentado, me permitido, enfim, por ter me trazido essa oportunidade de ter essa vida extraordinária que eu tô tendo. Eu tô muito feliz. Eu recomendo pra todo mundo, todos os meus amigos eu quero que façam. Eu levei meus pais pra fazerem e, assim, é maravilhoso, gente. Quem puder, faça. E mais uma vez, Polozzi, minha gratidão a você pela vida extraordinária que eu tenho hoje. Obrigada. 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 Obrigada.